Bom, legal. Bom, nós estamos de volta mais ou menos de uma edição extraordinária, não tem mais ou menos, mas acaba sendo uma edição extraordinária, porque logo depois da entrevista com o técnico Claudinei Oliveira do Botafogo, nos chegou uma informação importantíssima a respeito do Botafogo. Morales, a gente já vai falar dessa informação do Botafogo, nessa edição extraordinária que a gente vai ter. E a informação é que Oswaldo Festucci e Luiz Pereira não estão mais no futebol, estão fora do futebol, não vão tocar mais o futebol. Luiz César Morales, logo depois da entrevista com o Claudinei Oliveira, essa informação é de Jornal Tribuna, a gente vai dar crédito já já. A gente está tentando contato aqui com Oswaldo Festucci, ainda não conseguiu, pois é, uma notícia que surpreendeu a todos, né, Morales? Exatamente, Rocha, um forte abraço e complicado, né, porque o próprio Adalberto disse aqui pra gente, né, que o Festucci fazia parte do departamento de futebol do clube, mesmo sendo presidente da Botafogo Futebol Clube. Luiz Pereira também, mesma coisa, essa parceria com os dois há muitos anos. E agora, né, pega de surpresa, porque se você tem uma votação, ele mesmo explicou aqui o Adalberto Batista, que é o gestor, investidor do Botafogo, dizendo assim, ó, vai ter a votação se o Léo Franco vai continuar ou não, vai ter a votação pra contratação de jogadores, vai ter a votação, né, membros da comissão do departamento de futebol, de ajustes no elenco. E aí os dois saem, os dois não vai ter mais o voto, então tá mais que comprovado aquilo que eu disse lá atrás, que quem realmente manda no futebol é o Gustavo, é o Gustavo, não tem outra forma, outra, o que dizer, né. O Léo Franco é funcionário? É. Tá sendo avaliado nos últimos anos? Tá. Tá péssimo o trabalho do Léo Franco? Na minha opinião, sim, né, porque não deu certo em dois anos, não deu certo. E aí vai continuar com ele. Será que não foi por isso que os dois saíram, Rocha? É, eu fico essa incógnita, mas tá mais que provado, gente, do estúdio de Botafogo, que eu falo desde o ano passado, desde o ano passado eu falo, quem manda no clube, quem dá o veredito final, quem dá o aval final, quem bate na mesa e fala, eu mando, se chama o Gustavo. É ele mesmo, Gustavo, né, que é o filho do Sócrates. Ele sim, mano. Ah, mas o Léo Franco não dá seus pitacos? Dá. Ah, mas o Luiz Pereira, o Festucci não dá seus pitacos? Sim. Só que não é acatado, né. Alguns jogadores contratados do Festucci vieram? Sim, vieram. Deram certo? Talvez não deram certo. Mas se os dois saem agora, se os dois tá saindo agora, é porque o voto deles não tava sendo legitimado, na minha opinião, Rocha. Ele não estava sendo escutado, não estava sendo acatado as opiniões deles. Lógico que é uma votação, tem a votação maior, o Adalberto também participa, né, o Conselho Fiscal talvez participe, mas o próprio Adalberto disse aqui, Rocha, que não é parte do Conselho Fiscal, né, da SA, e sim do Departamento de Futebol. Então, é complicado. Eu acho assim, no momento que tá o Botafogo, o Claudinei acabou de sair daqui, acabou de dar uma informação, dizendo que alguns jogadores estão apalavrados, né. Em nenhum momento o Claudinei falou Festucci, em nenhum momento ele falou Luiz Pereira. Em nenhum momento o Claudinei falou. Então, eu acho que tá mais ou menos, assim, escancarado o que estava acontecendo antes, né. Tá mais ou menos acontecendo, claramente, o que estava acontecendo internamente, né. Internamente já estava sendo isso. Não estava sendo escutado tanto Luiz Pereira e o Festucci. Os jogos do Botafogo ficou do nosso lado, lá Luiz Pereira e o Festucci, sempre assistindo os jogos do Botafogo, um do lado do outro, no camarote ali, né. E agora os dois saem ao mesmo tempo. Então, é complicado, Rocha. Muito complicado. Bom, tá aí, portanto, né, essa notícia, nós estamos aqui em edição extraordinária, né, fora do horário do programa, porque a gente acabou de entrevistar o Claudinei Oliveira e logo em seguida chega a informação. Informação, inclusive, é do jornal Tribuna, do Murilo Bernardes, que esteve aqui na W Sports, é mais um, é mais um talento que foi lançado pela W Sports. A gente tá tentando manter contato com o Oswaldo Festucci aqui, agora, nesse momento. Vamos lá trazer a matéria, então, que está no jornal Tribuna de Ribeirão, feito pelo Murilo Bernardes. Abraço a Eduardo Batista, a gente tá dando a fonte aqui, né, porque logo que terminou a entrevista do Claudinei, chegou essa informação na redação da W Sports. Oswaldo Festucci e Luiz Pereira estão fora do departamento de futebol. Tá aí a foto. Vamos dar uma olhada na matéria. A matéria está ali, ó. Não quero, é o Festucci falando, não quero e nem vamos polemizar. Até porque temos um ótimo relacionamento com o investidor. Mas a verdade é que, em termos de futebol, não estamos mais sendo ouvidos. Então, a melhor coisa a se fazer nesse momento é deixá-los a trabalhar em paz, com tranquilidade e distante, estaremos sempre torcendo para que o melhor aconteça no nosso glorioso. Temos certeza de que este pensamento, tanto do investidor quanto o nosso, afirmou o Festucci. Vou me ater apenas às coisas do Botafogo FC. Vamos tratar de acordo, mas também dos problemas que o clube enfrenta, tais como o processo trabalhista de Festucci. Bom, está aí a palavra do Festucci. Me dá uma impressão de que rachou de novo. Me dá a impressão que rachou de novo, Morales. É, aquilo que eu estou dizendo aqui, né? Internamente, já estava acontecendo isso. Internamente. Eu falávamos aqui desde o ano passado, quem manda é o Gustavo. A última palavra é dele, junto com o Léo Franco. Quase perdeu, eu lembro, quase perdeu o Wagner Lopes. Porque o Gustavo tinha que ir embora para a Europa, deixou acordado, e aí tentaram arrancar mais 5 mil do salário do Wagner Lopes. Apesar que não precisava nem ter vindo, né? O trabalho que ele fez aqui não precisava nem ter vindo. Mas, enfim, Rocha, está mais que falado aqui. Nós perguntamos para o Adalberto. Ele dá a resposta que ele quiser. Eu perguntei aqui para o Adalberto, você perguntou. Quem faz parte do aprendizado de futebol? Todos mandam? Todos têm seus votos? Todos têm suas opiniões? E qual opinião é acatada? Ele falou aqui, não. O Festus se ajuda. Ah, mas tem jogador do Festus que não jogou. Ele falou aqui. Não teremos baixa. Tem jogador que o Festus se trouxe e também não jogou. Defendendo o Léo Franco. Sabe o que tinha que fazer o Léo Franco, na minha opinião? Seja mais o... Não humilde, vai. Pode até ser humilde, que a gente conversou poucas vezes. A única que a gente conversou mais vezes foi lá em Lins, que o único da imprensa que estava lá era eu acompanhando o jogo treino do contra o Linense lá, Botafogo-Linense com o Léo Franco. Rocha, o Léo Franco, faz um favor para nós. Saia, pede para sair. Fala que você tem um time interessado. É a melhor coisa que vai acontecer para o Botafogo. O Claudinei, ah, estamos conversando com o Léo Franco. Tem a palavrada. Tem a palavrada? Será que tem mesmo a palavrada? Hã? Desculpa, Rocha, mas é complicado, não? É, é uma informação que hoje vai bombar aí nas redes sociais. É uma informação agora de 11 horas da manhã, 11h30, 11h40, né? Jornal Tribuna, estamos aqui dando como deve ser feito o crédito ao Jornal Tribuna de Ribeirão. A verdade é que agora, né, eu vou ler de novo ali. Deixa eu só pegar a galera que está aqui, né? Obrigado pela audiência. O Elias Isaac. Bagunça, hein? Está dizendo Elias Isaac. José Roberto Romero, meu querido irmão José Roberto, grande abraço. Celsinho Camargo, sem comentários, Rochinha, lamentável. Fernando Alves Pereira, também está assistindo a gente. O Robert Siqueira, o Robertinho, o Boris, está assistindo, nosso Robertinho. Fernando Alves Pereira, grande abraço para você. Milton de Paula, aí ele está zoando aqui, né? Está tirando uma onda. O Maurício Andrade, também estão aqui tirando uma onda. Bom, o que mais aqui? Tiago está com a gente, Maurício Andrade, Cláudio Naves, Miguel Argento. Miguel Lúcio, grande abraço, Miguelzinho. Jorge Galo, também está com a gente, também. O Robert Siqueira, não é? Eu acho que agora está provado. Quem é que manda no Botafogo, não é? O Tiago Santa Maria, Rocha e Sassá. Bom, é uma notícia que em edição extraordinária, o W Sports entra no ar para poder passar para você. Eu só quero, vamos voltar ao texto, a declaração do Oswaldo Festucci no Jornal Tribuna. Atenção. Eu acho que é bastante preocupante. O texto está ali, abre aspas. Não quero e nem vamos polemizar, até porque estamos em um ótimo relacionamento com o investidor. Mas a verdade é que em termos de futebol, nós não estamos mais sendo ouvidos. Então, a melhor coisa a se fazer nesse momento é deixá-los trabalhar em paz, com tranquilidade e distante. Estaremos sempre torcendo para que o melhor aconteça no nosso glorioso. Temos certeza que este pensamento, tanto do investidor quanto do nosso, afirmou Festucci. Onde a roda pega é no aspas de baixo. Vou me ater apenas às coisas do Botafogo Futebol Clube. Vamos tratar de acordo... Do acordo. Do acordo. Daquele acordo, né? Para ficar bar com essas arestas. Não. Vamos tratar do acordo e aí eu estou entendendo o tipo, cumpriu o que está no contrato e ponto. E aí o sempre Botafogo está lutando para que algumas coisas do contrato sejam acordadas. Mas esse acordo que o Fessuz está dizendo é o acordo que o Guadalberto foi convencido a fazer, provavelmente pegar mais 9% e ele abraçar tudo. Tudo que é as trabalhistas. É essa informação que nós temos. O próprio Festucci disse isso. E no outro órgão da imprensa dizendo, eu vou tratar do acordo... Quando fala abraçar tudo, tem outras coisas, né? Não é só trabalhistas, abraçar tudo que é. É parar a briga. É o que o Botafogo Futebol Clube quer lá, ou sempre, né? Sempre Botafogo. Junto com os conselheiros. E o que o Guadalberto quer, chegar no denominador comum e acabar com essa briga. É isso o papel do Festucci. Ele está falando ali, né? Bom, só volta naquele trecho ali, o final, Joãozinho, por favor. E ali, ó, diz, vou me ater apenas às coisas do Botafogo. Vamos tratar do acordo, mas também dos problemas que o clube enfrenta. O Botafogo Futebol Clube. Tais como os processos trabalhistas. Que está dentro dos 9%. Um abraço para o Thiago Santamaria. Está dizendo aqui, exato, que está incluso os 9%. É isso aí. Rocha, agora, o Botafogo não mudou nada. Mudou o que no Botafogo? É, o jogo do Botafogo. Mudou o que? Eu sei que falamos aqui, desde o ano passado, eu estou falando, que o Gustavo que manda, é a última palavra. Quase perdeu o Wagner Lopes, porque o Léo Franco quis abaixar mais 5 mil. Mesmo assim, não adiantou nada o Wagner Lopes vir. Enfim, mas quase perdeu. O jogador perde por 3 mil, por 6 mil. Ah, perde porque não quer pagar o valor. Mas traz o jogador mais caro do que está aqui. E traz o jogador mais caro. Ah, o jogador Zezinho, não pôde vir, foi para o outro time concorrente. Tá. Mas trouxe o João, que é mais caro que o Zezinho. E não está jogando nada. Gente, 7 jogadores só da elenco. 7 jogadores, dos 7, com todo respeito aos 7 jogadores, não dá 1. Não dá 1. Ah, mas o Corinthians também tem jogador da elenco. Mas os jogadores melhores não vêm para o Botafogo? Né, apesar que o Corinthians também está uma baba, o Corinthians, né? O que eu acho, realmente, assim, o Festucci. Bom, o Festucci tem uma história fantástica no Botafogo, né? Tem dois caras que têm agendas privilegiadíssimas no futebol de Ribeirão. Um é o Zé Lourenço, diretor do comercial, e o outro é o outro Festucci, que está na tela. Esses dois caras têm agenda de jogador e jogador bom, né? Jogador ruim. O Festucci, quando aqui esteve, esteve aqui em entrevista, ele disse algo bastante importante. Vamos lá lembrar, ele disse, se o Botafogo for rebaixado, todos devem pedir demissão. Eu devo sair, o Luiz Pereira deve sair, o Léo Franco deve sair e o Gustavo deve sair. Bom, vamos lá. Qual é a informação que chega agora? Agora. Qual é a informação agora? Nesse instante. A informação é que o Festucci deixa o Botafogo por não concordar com a metodologia de trabalho do Gustavo, filho do Sócrates. Isto, esse desencontro de opiniões entre o Festucci, entre o Luiz Pereira e o Gustavo Oliveira, não é de agora. Por que não é de agora? Segundo a W Sports apurou, o Botafogo tinha um monte de jogadores bons para trazer para o Campeonato Paulista. Melhor do que o time que está aí. E o Gustavo disse, não, 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 não. Então, o time que seria montado para o Campeonato Paulista era melhor do que esse que aí está. E o Gustavo Oliveira veio dizendo, não, esse não, esse não, esse não. E aí sobrou que o Botafogo está aí. E aí o torcedor sabe o Botafogo que tem aí. Que é um time que está correndo um seríssimo risco de rebaixamento. E que, de acordo com a entrevista do Claudinei Oliveira, agora há pouco, nós estamos numa edição extraordinária. Entramos no ar ao vivo para dar essa informação, porque nos chegou às 11h40, via jornal Tribuna de Ribeirão. Então, eu repito, quem fez a matéria foi o Murilo Bernardes, que por muito tempo apresentou o programa aqui e foi nosso comentarista. Então, essa discordância do Festusse, porque o que aconteceu aqui? Vamos lá voltar. Nós temos o trecho, Joãozinho. O Joãozinho é o nosso de flecha aqui, eu arrumo cada uma para ele. Do Festusse. Não, do Adalberto, dizendo que o Léo Franco não tinha culpa na contratação do time. Que o Luiz Pereira tinha contratado. O Festusse, que é um jogador que não, ele disse assim, não é só o Léo Franco, não. Tem jogadores que não estão jogando, não estão rendendo, que quem trouxe é o Festusse. Ele falou aqui, e já o Festusse, para nós, disse que quase 0% dos jogadores que vieram, ele não indicou. Então, tem isso aí também, Rocha, tá? Então, assim, a coisa já vinha se arranhando há algum tempo. Pela entrevista, o Festusse esteve aqui e disse, ó, se o Botafogo cair, todo mundo tem que sair. Aí, eu, o Léo Franco, o Luiz Pereira, o Gustavo, todo mundo tem que sair. O Festusse falou isso, claro. E aí, a gente cobrou aqui, o Adalberto, o Léo Franco tem resultados ruins no Botafogo, né? O que faz ele ser mantido? Aí, o Adalberto defende o Léo. Não, olha, na verdade, o Léo só contratou três jogadores, o restante não foi o Léo. Então, foi o Festusse e o Luiz Pereira. Perdão. E aí, o Festusse falou, não, quem contratou tudo foi o Gustavo. Então, já vem de algum tempo isso que está acontecendo agora no Botafogo. E nós estamos sabendo, já desde antes, irmão, desde o ano passado, que o voto do Luiz Pereira e do Festusse não estão sendo ouvidos há muito tempo, Rocha. Vamos falar aqui, vamos deixar claro aqui. E aí, é o seguinte, outro arranho foi o fato do Festusse e Luiz Pereira não concordarem com a manutenção do Léo Franco. Eles acham que o Léo Franco já não... E a SA quer manter o Léo Franco. Você começa a juntar o quebra-cabeça, você vai chegar na decisão do Festusse. Festusse e Luiz Pereira fora do... Como conselheiro, você acha? Ué, clima vai virar como se fosse um zero, desculpa a expressão, um zero à esquerda. Só isso. Ah, ele vai ter a vota no conselho? Vai ter o voto. Só que é só do Luiz Pereira, contra todos ali. E o conselho, Rocha, ele deixou bem claro aqui, Adalberto. O conselho, o Gersinho veio aqui também e falou a mesma coisa. Nós não falamos, não temos opiniões sobre o futebol. O departamento de futebol era Festusse, Gustavo, Léo Franco e Luiz Pereira. Ele deixou bem claro aqui, Adalberto e o Gersinho. Se sai dois, Luiz Pereira e Festusse. Vai ficar quem? Gustavo e Léo Franco. Mas era o que já estava acontecendo lá atrás. Era o que estava acontecendo bem lá atrás. Contratações, bateu o martelo, negociações, conversa com o empresário, conversa com o agente. Eu só fico muito triste o Claudinei nessa barca. O profissional com o Claudinei que estava aqui agora há pouco, Claudinei, o treinador. Que barca que você pegou em Claudinei? Que barca que você pegou em Claudinei? Meu Deus do céu. O Botafogo é um grande clube, né, Morales? Quando você se refere à barca, foi o momento desse problema político, né? Não do clube do Botafogo. Não, não. Estou falando das contratações. Esse momento político. Sabe o Claudinei? Dessas contratações. O Claudinei estava no Goiás e pediu nenê. Ele falou que estava no Goiás e pediu nenê. Então, o nível dos jogadores do Claudinei não é igual o nenê, mas é parecido. Vamos dar uma olhada nessa. No dia que o Adalberto Batista esteve aqui, quando eu questionei sobre o trabalho do Léo Franco. Vamos dar uma olhada. O departamento de futebol será mexido para o campeonato brasileiro? Primeiro eu vou falar do Léo Franco e depois eu falo do departamento de futebol. O Léo Franco, o mau serviço que você falou que ele presta e que as pessoas falam é a pessoa que não sabe o que ele está fazendo. O Léo Franco é um profissional. Primeiro, alguns falam é a pessoa de confiança do Adalberto. Eu, quando estava no hotel, ele já estava no Botafogo há alguns meses. Então, assim ele, a Laura no marketing, a Karina nos eventos, o Luiz não, que é mais recente. Mas as pessoas que estão lá já estavam no Botafogo Tói Clube. Nós simplesmente avaliamos todos e aqueles que achávamos que deveriam seguir, lá estão. E o Léo Franco foi um deles. E o Léo Franco tem um papel muito importante. Agora, ele não pode canalizar nele os erros, principalmente de contratações. Porque não cabe a ele os jogadores. Desse Campeonato Paulista, eu duvido que ele tenha, ele pessoalmente, indicado mais do que dois ou três jogadores de quase 20 que foram contratados. Então, não dá para, aí, o Seu Oswaldo indicou seis, o Seu Luiz indicou três. Agora, houve um consenso para trazer esses jogadores. Não deram certo? Paciência, a gente não vai crucificar uma pessoa que internamente, do ponto de vista de orçamentário, do ponto de vista de cumprimento das suas obrigações, de condução de negociações, de transparência, de honestidade, só nos dá bom retorno. Agora, aqui no departamento de futebol, a forma que nós estamos trabalhando não está dando certo? Nós temos plena convicção disso e vamos tratar já na próxima reunião de consílio. Bom, eu vou repetir de novo. Veja o que ele diz. O Léo Franco contratou dois ou três. Agora, ele não tem culpa se o Festu se indicou tanto, se o Luiz Pereira tanto. Eu vou voltar esse trecho para você acompanhar com a gente. Depois eu falo do departamento de futebol. O Léo Franco, o mau serviço que você falou que ele presta e que as pessoas falam, é uma pessoa que não sabe o que ele está fazendo. O Léo Franco é um profissional. Primeiro, alguns falam que é a pessoa de confiança do Alberto. Eu, quando estava no hotel, ele já estava no Botafogo há alguns meses. Então, assim ele, a Laura no marketing, a Karina nos eventos, o Luiz não que é mais recente. Mas as pessoas que estão lá já estavam no Botafogo Clube. Nós simplesmente avaliamos todos e aqueles que achávamos que deveriam seguir, lá estão. E o Léo Franco foi um deles. E o Léo Franco tem um papel muito importante. Agora, ele não pode canalizar nele os erros, principalmente de contratações. Porque não cabe a ele os jogadores. Deste Campeonato Paulista, eu duvido que ele tenha, ele pessoalmente indicado, mais do que dois ou três jogadores de quase 20 aí que foram contratados. Então, não dá para... O Seu Oswaldo indicou seis, o Seu Luiz indicou três. Agora, houve um consenso para trazer esses jogadores. Não deram certo? Paciência. A gente não vai crucificar uma pessoa que internamente, do ponto de vista de orçamentário, do ponto de vista de cumprimento das suas obrigações, de condução de negociações, de transparência, de honestidade, só nos dá bom retorno. Agora, aqui no departamento de futebol, a forma que nós estamos trabalhando não está dando certo? Nós temos plena convicção disso e vamos tratar já na próxima reunião de conselho. Bom, está aí o trecho da entrevista recuperada. Para quem ligou, para quem está no Facebook agora, o programa W Sports News, ele acontece todos os dias no Facebook às 10h40 e às 7h da noite no canal 9 da NET. Hoje, às 10h da manhã, nós já entrevistamos hoje o técnico do Botafogo ao vivo aqui no estúdio, Claudinei Oliveira. Foi uma excelente entrevista. Convido o torcedor do Botafogo, já está no Facebook. Ótima entrevista com o Claudinei Oliveira. Assim que nós terminamos a entrevista com o Claudinei Oliveira, assim que terminamos o programa, chegou essa informação para nós e nós entramos numa edição extraordinária no Facebook para poder contar para o torcedor. Então, para quem está no Facebook agora, assim que nós terminamos o programa, que acontece diariamente das 10h40 às 11h40, chega a informação de que o Festúcio Luiz Pereira não estarão mais tocando o futebol do clube. Essa matéria é do Jornal Tribuna, dando os devidos créditos. Do Murilo Bernardes, que é ex-funcionário aqui, nosso parceiro, ex-colaborador da W Sports, um talento. A gente tentou manter contato com o Festúcio aqui, a gente não conseguiu ainda, mas essa é a notícia. E a declaração do Festúcio, ela traz um pouco de preocupação para quem está no Facebook agora. quando ele diz ali na linha de baixo, ele explica, olha, não quero nem polemizar, até porque temos um ótimo relacionamento com o investidor, mas a verdade é que em termos de futebol não estamos mais sendo ouvidos. Ele e o Luiz Pereira. Então, a melhor coisa a fazer nesse momento é deixá-los trabalhar em paz, com tranquilidade. E distante estaremos sempre torcendo para que o melhor aconteça ao nosso glorioso. Temos certeza de que é o pensamento tanto do investidor quanto do nosso, firmou Festúcio. Vou me ater às coisas do BFC, vamos tratar do acordo, mas também dos problemas que o clube, o Botafogo Futebol Clube, enfrenta, traz como os processos trabalhistas. Então, está aí, portanto, a declaração ao Jornal Tribuna que a gente está repercutindo aqui nessa edição extraordinária do programa W Sports News. E acontece num momento tão complicado, na nossa opinião, o Botafogo precisando se livrar do rebaixamento, o Claudinei acabou de sair daqui do estúdio dizendo que vai contratar quatro jogadores para a Série B. Então, a gente está contando aqui a cronologia dos fatos. O Festúcio dizendo que o Botafogo, todo mundo devia pedir demissão se o Botafogo fosse rebaixado para a Série A2. E o trecho recuperado da Adalberto onde ele diz que a culpa não é do Léo Franco. Quando eu digo, eu perguntei ao investidor, a Adalberto, o trabalho do Léo Franco é muito ruim, você não vai mexer? E aí ele diz, você acha o trabalho dele muito ruim. Mas o Léo Franco contratou no máximo dois, três jogadores. Que o Luiz Pereira indicou três, que o Festúcio indicou seis. E a razão, a gente está recebendo informação, é de que o Festúcio e o Luiz Pereira não estariam mais concordando com a manutenção do Léo Franco como gerente de futebol para o Campeonato Brasileiro. Só que Rocha, o Claudinei falou aqui agora. O que ele falou para a gente? Eu vim, fiquei três, quatro dias em beirão. Ele estava com quem, Rocha? Com o senhor Léo Franco. Em nenhum momento ele falou Festúcio. Em nenhum momento ele falou Luiz Pereira. Ele falou, Léo Franco, não vai mudar nada internamente no Botafogo. Muda para a gente aqui, imprensa, torcedor, que você que fez protesto lá, subiu na arquibancada, falou que o Festúcio era aquilo, falou que o Luiz Pereira era aquilo. Você, torcedor, tem que retirar isso. Está mais que provado, o Claudinei falou agora há pouco. Estive em Ribeirão, fiquei em Ribeirão três, quatro dias e se encontrava com quem? Senhor Léo Franco. Léo Franco e Gustavo mandam no futebol do Botafogo. Acabou. Está mais que especificado. Demorou para acontecer isso. Demorou para o Festúcio fazer isso. Demorou para o Luiz Pereira fazer isso. Eu acho que o Luiz Pereira e o Festúcio, talvez vamos tentar falar com o Festúcio, para abrir mais um pouco. Explicar quem são esses seis jogadores que ele indicou. Ah, mas vai sangrar mais o Botafogo. Ué, mais que está sangrando aí o Botafogo Futebol Clube, com a briga com o SA. Quando eu falo sangrando, é falando coisas internas do clube, que na minha opinião não poderia nem ter soltado, nem saído para a imprensa, mas todo mundo está sabendo. Mas o Festúcio tem que se explicar também. Ele falou seis jogadores. Se é modo, sentido figurativo, entre aspas, mas falou. Luiz Pereira indicou três. Festúcio indicou seis. Então, o Cláudio Leio falou agora há pouco, gente. Vai mudar nada internamente. Quem manda no Botafogo é Gustavo e Léo Franco. Bom, eu tenho várias restrições ao trabalho do Gustavo. Eu acho que um diretor de futebol não pode tocar o Botafogo a 300 quilômetros de distância. Um diretor de futebol do Botafogo precisa estar no Botafogo todo dia. E o Gustavo precisa estar no Botafogo todo dia. O Botafogo é um clube grande. Precisa de um diretor de futebol, dioturnamente aqui, cheirando as coisas do Botafogo, cheirando as cores do Tricolor, não dá para o Gustavo ser diretor de futebol a 300 quilômetros de distância. Gustavo mal aparece em Ribeirão. Então, é necessário que haja mudanças. Olha, o Oliveira Júnior está assistindo a gente, o Thiago Santa Maria, José Geraldo Dias, o Anderson Bianco, Thalita Quartim, o Orivaldo Nascimento, Devair Abonízio, obrigado Devair, o Márcio Espimplo, grande advogado, sabe tudo do segmento de condomínio. Marcinho, grande abraço. Marlon Silva, Jorge Galo, mandando um abraço aqui. Jorginho, grande abraço para você. Vamos te entrevistar essa semana, Jorginho. O William Diniz Júnior está com a gente também. Gustavo Moraes, doutor Nicola, grande doutor Nicola, está com a gente também. É sempre bom ter você aqui, doutor Nicola Letierre. O Argeu Lemes está com a gente. O Milton Paula, o André Barreto, fala Andrezinho, fala W Sports. E aí ele está dizendo, ah, os Botafoguenses depois vão rir dos problemas dos comercialinos, o mundo da volta. O Antenor, Marques Seabra Júnior, está com a gente. O João Veck, grande abraço, João. quem mais está aqui? Marcelo Paes, Gustavo Domingues, Ivan Torraca, Robert Siqueira, Maurício Andrade, enfim, essa é uma edição extraordinária que a gente entrou aqui logo depois do programa para trazer essa informação. Claro que o site do W Sports vai repercutir isso, amanhã também, às 10h40, a gente vai repercutir isso, e era esta uma informação que está sendo dada aqui de primeira mão pelo tribuna, em nível de televisão e rádio aqui para a gente, e que vai repercutir muito nessas próximas 24 horas ou 48 horas, e o Botafogo vivendo aí esse drama do Campeonato Paulista. O que a gente sinceramente espera é que haja diálogo, é que haja conversa, o Botafogo precisa mesmo de união. Fica aqui a pergunta, a gente está encerrando essa edição extraordinária. Luiz Pereira vai continuar como conselheiro no Botafogo S.A.? Vai continuar lá? Estou achando que vai ter um pouco de dificuldade. E agora? Quando o Festu se abre aspas, vamos ver agora o acordo do Botafogo e a dívida trabalhista. Então, caramba, o que eu não consigo entender, é que o Botafogo tem tudo o que um clube de interior queria ter. Precisa. Qualquer clube do interior queria estar na Série B do Campeonato Brasileiro, qualquer clube do interior gostaria de estar no Paulistão, qualquer clube do interior gostaria de ter um estádio maravilhoso que o Botafogo tem, qualquer clube do interior gostaria de ter um investidor como tem. Se nós temos tudo isso que qualquer clube gostaria de ter, estádio, investidor, história, torcida, vaga no Paulistão, vaga na Série B do Campeonato Brasileiro, por que a gente não senta, não conversa? Repito, o Botafogo tem tudo o que qualquer time do interior brasileiro queria ter. gente, está tudo na mão, o Botafogo era unido, quando não tinha dinheiro nem para pagar ônibus para viajar, agora tem tudo, investidor, torcida, Paulistão, Série B, será que não dá para acertar esse diálogo? Tantos homens inteligentes, cordiais, gentis, discernidos, Botafoguense sempre sonhou em ter um momento como esse, até de ter uma arena, e agora que tem, essa confusão toda, não dá para entender, né Sassan? Não dá para entender, é verdade, você tocou no assunto muito bom, todos queriam estar, e o Santa, o Botafogo é grande, muito grande, para ter um Léo Frão como diretor de futebol, na minha opinião. Estamos encerrando aqui essa edição extraordinária, obrigado pelo seu carinho, obrigado, a gente pode voltar a qualquer hora do dia, com mais informações para você, fiquem com Deus, até amanhã, 10h40, e hoje à noite, às 7h da noite, no canal 9 da NET, a belíssima entrevista, que o Claudinei Oliveira, concedeu aqui, para o W Sports News. Uma ótima tarde, fiquem com Deus, e até amanhã. e até amanhã. E aí, Obrigado.